de violência obstetra. Então, assim, podemos observar, que nem a Rua estava comentando, a questão do acompanhante. É muito importante isso. A mulher, ela tem esse direito ao acompanhante. Então, não pode ser impedido isso para a mulher falar não, você não vai ter um acompanhante, você vai ter o seu bebê sozinha. Isso não existe mais. Ela tem esse direito e a maternidade, ela tem que atribuir esse direito para essa mulher. Sem contar que isso é lei. E é lei federal. E essa lei é a lei 11.108 de 2005. Então, assim, é uma lei desde 2005 que essa lei existe. E poucas mulheres conhecem essa lei. Porque ainda hoje, né, Amanda, você como enfermeira obstétrica sabe disso, que nas portas das maternidades, essas mulheres são muito barradas, acompanhante. Ela não pode ir acompanhante. E isso, quando nós estamos nesse período, o que mais queremos é o apoio de alguém que a gente gosta, né, que a gente confia ali do ladinho, falando, não, vai ficar tudo bem, pega a minha mão. Imagina impedir, né? Isso é uma... É uma cumplicidade muito grande, é um afeto. Sim. Então, tudo isso ameniza o sofrimento daquele momento que a mulher está passando, né? É. E nem só também essa questão, por exemplo, do pai, né, de estar junto. Qual for o acompanhante dessa mulher, né? Mas vamos supor, um exemplo, tá, gente? É o primeiro bebê de um casal e o pai não poder participar do momento do nascimento do seu filho, né? Ou então, a avó, a avó, a tia, a irmã, a outra companheira, não importa. A questão é que qualquer acompanhante que a mulher se sinta bem, eles merecem estar junto nessa assistência, porque é o nascimento de um novo membro da família. Então, tirar essa atribuição dessa mulher é inaceitável, né? E pulei ainda, legalmente inaceitável. E além, né, da questão da lei, né, do acompanhante também, temos que observar que a mulher tem que ser tratada com dignidade, com respeito, ter um parto humanizado, não deixar essa mulher passar fome, não deixar, não gritar com essa mulher, não fazer intervenções desnecessárias ou intervenções sem o consentimento dessa mulher. Você contava que nessa questão também, vale lembrar que na hora do parto, ela tem que escolher, se ela é a protagonista desse momento da vida dela, ela pode escolher a parede como ela quiser. De cobra, em pé, andando. Olha, de cabalinho, na bola. Do jeito que ela quiser, numa banheira, numa piscina. Então, assim, desde que tenha um profissional para estar acompanhando, banheiro e piscina, tá, gente? Estou falando aqui. Profissional acompanhando. Tem uma equipe. Isso aí não é assim, no parir, tem que ter todo um pré-caro. Não, tem que ter todo planejado. Não, daqui a pouco eu vou dizer assim, ah, eu quero parir andando bicicleta. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, elas ficam ali, engessadas naquele método tradicional, que é deitar numa maca, e é só aquilo. É a posição ginecológica, né? E aí, é onde elas nem conhecem. E sem contar também, que hoje, Patrícia, nós temos uma dola, né? Nós temos as dolas que acompanham o parto da mulher. Gente, é muito interessante o trabalho da dola. Porém, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que a dola é... Hoje... O que é uma dola? Eu acho que a dola é de extrema importância. De estar acompanhando, de estar ali ajudando, de estar conversando com aquela mulher, amenizando esse sofrimento. A profissão aqui está ali para ajudar no psicológico dessa mulher. Sim, na hora do parto, tudo. E, engraçado, você sabia que aqui em Serra do Namalho nós temos uma dola? É? Interessante, né? É, eu não sabia disso. Poucas pessoas sabem dessa informação, que aqui em Serra do Namalho nós temos dola. Entendi. Mas é preciso ser requisitada essa dola? Sim, sim. Eu acredito que aí tem toda aquela questão de contatos, né? De montar a equipe que aquela mulher quer que acompanhe durante o parto dela. Para que ela não venha a sofrer nenhum tipo de abuso nesse momento tão importante, né? Que é o nascimento dos dois. Verdade. Bacana, viu?